Hoje na história! O dia 4 de junho de 1898 seria uma das prováveis datas do nascimento de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, o rei do cangaço. A exata data de seu nascimento gera muitas controvérsias, mas em sua certidão de batismo, a data de 4 de junho consta como o dia de seu nascimento, em Serra Talhada, no estado do Pernambuco. Lampião começou a liderar um bando de cangaceiros em 1922, e a partir daí, passou a viver de saques a fazendas e doações forçadas de comerciantes. Por conta de seus atos, era procurado pela polícia. Em 1930, conheceu Maria Adélia, a Maria Bonita, que ingressou no bando, tornando-se mulher de Lampião. Em 1932, nasceu a filha do casal, Expedita Ferreira. No dia 27 de julho de 1938, Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros foram capturados pela polícia em Poço Redondo, no sertão de Sergipe. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.